Entrando aqui agora no paraíso Bom, vamos lá Vinha Grande 9,99 Vai anotando aí Vale de Bonfim, 5,39 Altano, 5,99 Estevam Promoção, 4,99 Porca de Mursa, 3,44 Carmo, esse muito bom, 9,99 Aqui tem uma Quintana Nova, 15,99 Vale da Ana Maria 17,99 Duas Quintas Douro Tinto, 11,99 Altano, 10,99 Crasto, 8,99 Este Titã é muito bom, 9,99 Terraço do Xisto, muito bom, 12,99 Terraço do Xisto, muito bom, 12,99 Papa Fibos, 7,99 Papa Fibos, 7,49 Eu tenho uma promoção muito boa do Papa Fibos Aí ó Sensacional, 7,99 Este vinho Nunca falta lá em casa Este Melange aqui, muito bom também 4,99 4,99 Alguma promoção boa de vinho aí agora, né? De qual? Sei que me diga, sei que é o cara De qual é que goste e põe de preço? Qual região estamos? Do Alentejo, Tinto Maduro, Tinto Vidigueira é bom 13,49 Vidigueira Está uma promoção muito boa 4,49 Marquês de Borba Moro, mano? Gosto muito Conserva? Isso, muito bom Aí o Marquês de Borba Esse aqui é? Aí eu vi ali, 44 euros aí, ó Marquês de Borba Reserva Ah, eu adoro E vou levar um desses Aí, ó Pra mim é o vinho da quarentena Nunca falta lá em casa Vou levar 3,89 A promoção maravilhosa 3,89 É da Profeitaria? Claro, eu vou levar um Esse é bom demais Vinha da Valentina Esse reserva aqui Eu já peguei ele em promoção mais barato que isso Muito bom Aqui está da Bacalhoia 14,99 Adoro Obrigado, tá, meu querido? Valeu Valeu mesmo pela atenção Ai, colete velho 13,49 Sensacional esse vinho Quinta dos Carvalhais, ó 27 euros E mais Vamos lá EA 13,99 Tem um EA Tinto reserva 16,99 Vamos lá O especial aqui, ó Cartucho 14,99 Faz suas contas aí Faz a conversão Vê se tá valendo a pena Voltado à velha Signature Esse vinho é sensacional 6,99 Aqui tem o tradicional aqui que eu gosto muito Verdade Sabroso Reserva 10,99 Aí, ó O que mais? Dona Hermelinda Bem famoso, conhecido aqui, ó 7,49 É só Ravisco 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 389 Muito bom vinho Vinho Vida da Valentina Já falei Mesa de Honra 389 Quinta de Pancas Reserva 12,99 Aí, ó Muito bom vinho Cabris Cabrinho aqui já falei, não, Cabrinho não falei, R$3,59 o Cabrinho, o reserva R$8,99. Casa de Santar R$6,99. Quinta da Romaneira, tinto Douro, R$15,90. Quinze da Romaneira, Sirrar, R$24,50. Douro, reserva tinto Cope, R$15,99. Aí, quem gosta desse aqui, R$8,99, tem pra todos os gostos. Tem o reserva Douro Carme, R$15,99. Aí, Calabriga, R$16,99, da Casa Ferreirinha, sensacional. Cerro do Noval, isso aqui é top, esse vinho, R$13,59. Quinta de la Rosa, aí, Quinta de la Rosa, conheço o restaurante, conheço a Quinta, conheço. Lá no Alto do Rio Douro, R$10,99 o vinho dela, sensacional. Restaurante, Três Estrelas, Michelin, sensacional. Ah, o que mais? Aneto, R$18,50. Crasto, R$15,90. Duas encostas, Dão, R$4,79. Olha a diferença de preço, sensacional. Vinha Maria, Vinhaça, R$4,79. Muito bom vinho. Vinha Maria, Dom, reserva, R$3,49. O Fugitivo, R$27,90. Quinta dos Carvalhais, reserva, R$27,00. Mais. Mula Velha, R$3,99. Vinha Cure, R$4,99. Olha a diferença de preço, sensacional. Vinha do Carmo, R$7,99. Algazarra, R$4,79. Olha a diferença de preço. Promoção sensacional. R$4,79. Estava R$15,99. Mula Velha, Mula Velha Signature. R$6,40. Muito bom preço. Cavalo Bravo, R$2,99. Não mais. A Periquita, reserva. Quem gosta de uma Periquita, tem pra todos os gostos. R$6,69. Reynod, Bom Vinho, R$7,49. Piteira Premium. Muito bom Premium. R$3,49. Muito bom. Sobreiro de Pegões, R$2,99. Caser Melina, Reserva, R$7,99. Caser Melina, Reserva, R$7,49. Guarda Rijo. Isso é um bom vinho. Muito bom vinho. R$3,99. Verdade e sabroso. Isso é bom demais. R$7,49. R$7,59. Cinta da Rabasqueira. R$13,49. Cartuxa já falei. Grows. R$11,99. Muito bom vinho. Um vinho aço. Monte da Rabasqueira. R$3,49. Trinca de Bolotas. Trinca Bolotas. R$6,99. Verdade e peso. Muito bom vinho. Muito bom vinho. Gosto muito. Vidigueira Signature. R$14,79. Um vinho aço. Muito bom vinho. Ravasqueira. Esse vinho aqui. Quem conhece sabe. R$13,49. Olha o precinho desse vinho aqui. Quem conhece sabe. Esse vinho. R$2,99. Gostava R$7,50. R$2,99. Esse vinho é muito bom vinho. Vinho reserva-se piteira. Muito bom vinho. Tem ele aqui. O normal dele. Piteira R$2,79. E ele reserva já está R$2,99. Sensacional a promoção. Monte o Galego Signature. R$4,79. Monte da Rabasqueira Superior. R$4,99. Tapada do Barão. R$2,99. Esporão Colheita. R$7,99. Mais. Verdade São Miguel. R$2,50. Quinta do Carmo. R$12,99. Esse é um vinho arco. É muito bom vinho. Verdade Rocinho. R$11,79. Outeiro. Quem conhece esse vinho aqui sabe. É um vinho arco. R$25,00. Top esse vinho. Verdade Piso. Trinca Bolotas. R$5,49. Tapada das Lebres. R$13,99. Tapada das Lebres. Tapada das Lebres. Tem mais. Já falei. JP 289. É um vinho normal. Tem quinta tabacalho. Mas é um vinho muito bom. Aquele vinho pra bater. Monte Velho. R$13,79. É um vinhozinho pra bater também. Aquele vinho pra ter em casa. Catarina. Aqui tá da bacalhua. R$4,85. Passo dos Falcões. Passo dos Falcões. Um laço. R$9,59. É isso. Esse é o paraíso. Esse é o paraíso. Um bom bebedor. Pedrão Vasco. R$6,99. Não. Pedrão Vasco. R$2,75. O Vasco aqui caiu também. De preço. Flor de Viseu. R$2,99. Galera de Viseu aí. Olha o Altano. R$3,69. Muito bom vinho. Tem o Lelo. Lelo R$4,29. Casal Garcia. R$3,99. Já vim em promoção a R$2,75. Aqui hoje ele tá caro. R$3,99. Mas mesmo assim faz a convenção. Vê se tá valendo a pena. Gazela. Muito bom vinho. Diferença muito pouca entre um e outro. R$3,49. O sabor é quase a mesma coisa. Muito bom. Moralhas. Vinho verde. Sensacional. Do Alto do Ninho. R$3,35. Sensacional vinho. Tá com aquele peixinho maneiro. Aveleda. R$4,49. Muito bom vinho também. Aí. Deu Ladeu. R$6,49. Sensacional vinho. Soalheiro. Alvarim. R$9,49. Muito bom vinho. Sensacional. Fica da Aveleda. R$5,49. Alvarim. Contaca. R$9,99. E aí filho. Tá tudo bem? Aí ó. O paraíso tem nome. Olha que maravilha. É o paraíso. É o paraíso é Portugal. Vem. Vinho bom, bonito e barato. Vem que tenha. Ficou tonto? Tem um amigo meu que fala assim. Ele vai lá dentro na dispensa dele. Pega a garrafa de vinho e fala assim. Você vai beber agora um vinho que nunca foi bebido. Aí ela. Abri a garrafa. Claro que nunca foi bebido. Estou abrindo a garrafa agora. Então é isso galera. Se você gostou do vídeo. Dá um like. Faz um comentário. Subscreve. Ajuda o canal a crescer. Agora vem a melhor parte né. Cheers. Mais uma garrafa sem almo. Cheers. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma